Márcio, você está participando do evento, você produz grãos e produz boi na região sul de Mato Grosso do Sul. Você como produtor, como é que você vê esse tipo de evento? Esse evento só vem alavancar mais a agropecuária nossa e deixar para cada vez melhor a situação do produtor rural, com novas técnicas, mais eficientes e aí por diante. Márcio, você e nós comentávamos antes da entrevista da questão da importância da integração. Você é um praticante militante, planta grão e bota pasto. O problema tem hoje que é arrumar boi para comer o pasto, é isso? É difícil, né? Você sai de uma cabeça e meia, você já vai para cinco direto e aí fica caro colocar boi no pasto, né? Você precisa ter bastante capital. E você também comentou a respeito do ganho de peso, mesmo com pequenas suplementações, alguma coisa, um farelo no costo de vez em quando, o rendimento do gado aumenta de forma bastante significativa. Sim, se eu for fazer a conta por hectare, a gente estava com uma cabeça e meia por hectare ganhando 500 gramas a dia. Hoje nós estamos com cinco cabeças ganhando 700 gramas a dia. Diferente, né? Na entrevista com o João K da Embrapa, inclusive nós fizemos uma entrevista com ele aqui no canal, ele comentou o seguinte, que não existe arroba mais barata do que a produzida na integração. Confere isso? Sim, ainda mais ontem com a entrevista dele, que ele falou sobre o aditivo de colocar leguminosa junto com a gramínea, levando para 18% proteína bruta no pasto, né? Aí fica barato, aí dá para trabalhar com o boi. Bom, esse é o pensamento de um produtor, igual o senhor e a senhora. Então, nós acreditamos que a participação do produtor rural em eventos, cada vez mais vai se tornar uma necessidade. Porque, além da questão técnica, você tem chance de ter uma oportunidade de discutir com outros colegas seus, com técnicos, esses assuntos. E isso, com certeza, enriquece o trabalho teu, né, Marcio? Sim, não pode deixar de faltar nesses eventos. É muita informação e muito detalhe. Você cativando o conhecimento, trabalhando, conhecendo pessoas, trocando informação, é mera fundamental importância.